Não entendo Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste, diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste, diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Quero te ver Vinte e quatro horas por dia, pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã, e eu aqui pensando em você Fico rolando na cama, até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio, começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas, pensando em você Vinte e quatro horas, querendo te ver Vinte e quatro horas por dia, pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde, encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus, que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela, um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas, pensando em você Vinte e quatro horas, querendo te ver Vinte e quatro horas por dia, pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas por dia, pensando em você Vinte e quatro horas, querendo te ver Vinte e quatro horas por dia, pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas por dia, pensando em te encontrar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha O passarinho O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo Essa letra é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha O passarinho O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar Quero ver confessar, olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração O meu novo amor O meu novo amor curou Deixou meu coração Deixou meu coração Parei O meu coração O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Todo mundo tem um amor O meu amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Não tem coração Não tem coração Não tem coração Mas seus pais não têm Dessa vez quem vai sair sou eu Nossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Crucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu já te perdoei demais Eu já te perdoei demais Crucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu já te perdoei demais itte Eu já te perdoei demais Eu já pedo skal